Olá, seja muito bem-vindo ao canal Astronomia Observacional. Hoje você será desafiado a fazer uma Olimpíada de Astronomia do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental. Informe nos comentários quantas questões você acertar, tudo bem? Então vamos comigo! Ah, e não esqueça, é claro, de curtir o vídeo, seguir o canal e fazer parte aí da Recoastro através das nossas redes sociais. Então venha comigo! Essa é a Olimpíada de Astronomia e Astronáutica, a Olimpíada Brasileira de Astronomia Astronáutica, a UBA. E essa prova que eu lhe desafio é a prova do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental. Vamos ver que prova interessante e se você consegue resolvê-la. Primeira pergunta! Vamos começar uma viagem espacial. A primeira perada será no astro mais próximo da Terra. Olha só! Qual é o nome deste astro? Eu vou te dar 3 segundos para resolver, hein? Qual o nome? Qual a alternativa? O astro mais próximo da Terra só pode ser a Lua. Se tivesse falado o planeta mais próximo da Terra, não poderia ser a Lua, claro, né? Mas como falou o astro, é a Lua. A primeira parada será no mesmo astro já visitado pelos astronautas. Qual o astro que já foi visitado pelos astronautas? A resposta correta é a Lua. E aí, você está acertando? Deixe nos comentários o que você acha do nosso desafio. Vamos lá! Até agora está fácil. Em nossa... Questão 3. Em nossa exploração espacial, já visitamos a Lua. E agora queremos visitar um planeta que tem a coloração vermelha e já foi visitado por vários rovers. Um tipo de veículo que não tem motorista. Qual o nome deste planeta que já foi visitado por rovers e é vermelho? Resposta? Planeta Marte alternativa A. Fácil, não é? Você está acertando? Escreva aí nos comentários. Próxima pergunta. Em nossa exploração espacial, já visitamos a Lua e voltamos. Mas tem um lugar fora da Terra onde tem astronautas morando o tempo todo. Qual o nome deste local assinado na única alternativa correta? E agora, hein? Três segundos para você responder. Resposta? Letra A. Estação Espacial Internacional. Lembrando que esta é uma prova do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental. Alunos aí de 7, 8 a 10 anos de idade. E são perguntas muito interessantes para a faixa etária deles. E você? Como está saindo o nosso desafio? Vamos lá para mais um exercício. Questão 5. Numa viagem aos planetas, passamos pertinho de um que não tinha nenhuma Lua. E era o mais quente de todos. Não pudemos pousar. Qual o nome deste planeta? Planeta mais quente de todos, pessoal. Olha que alguém vai errar, hein? Vamos lá. Três segundos. Se você respondeu Mercúrio por estar mais perto do Sol, você errou. O planeta mais quente do Sistema Solar é o planeta Vênus, porque ele tem um efeito estufa absurdo. Ok? Acertou? Vamos lá. Questão 6. Numa viagem aos planetas, passamos pertinho de um que não tinha nenhuma Lua. Era o menor deles e o mais próximo do Sol. Qual é o nome deste planeta? Três segundos para resolver. Se você respondeu o planeta Mercúrio, você acertou. Eu já tinha dado um spoiler na questão anterior, porque o planeta Mercúrio é o mais próximo do Sol. Mercúrio e Vênus não têm Lua, mas Mercúrio é o planetinha menorzinho e mais perto do Sol. Passa, né? Então vamos para o próximo exemplo. Questão 7. O planeta mais bem estudado é a Terra. Vamos ver o que sabemos sobre a Terra. Vamos lá. Coloque F de falso ou V de verdadeiro na frente de cada informação abaixo. E depois assinale a alternativa aí, correta. Então vamos lá. A Terra tem rios, lagos, mares e oceanos? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A atmosfera da Terra protege a vida? Verdadeiro. A Lua gira ao redor da Terra? Gira ou não, gente? Gira, né? Verdadeiro. A Terra gira ao redor do Sol? Verdadeiro, né? O Sol gira ao redor da Terra? Falso, né? Falso. Então só pode ser verdadeiro, 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 verdadeiro e falso. Alternativa A. Certo? Olha, questões interessantes para o ensino fundamental. Essa questão 8, ela é bem parecida com a questão anterior, né? Então o planeta mais bem estudado é a Terra. Vamos ver o que sabemos sobre a Terra. F ou V, verdadeiro ou falso? Então olha lá. A Terra tem rios, florestas, montanhas e oceanos? Sim, verdade. Os seres humanos vivem na superfície da Terra? Verdade, né? A Lua gira ao redor da Terra? Sim. A Terra tem um satélite natural e muitos satélites artificiais? Sim. No sistema solar temos várias estrelas ou não? Falso. O sistema solar só tem o Sol como estrela. Então, tudo verdadeiro é apenas a quinta que é a falsa alternativa A. Legal, né? Interessante. Questão 9. Imagine uma corrida especial onde cinco foguetes idênticos são lançados da Terra no mesmo instante. No mesmo instante. Todos se movendo sempre com a mesma velocidade. Cada um tem um destino diferente. Qual dos destinos abaixo será alcançado em primeiro lugar? Essa tem que pensar um pouquinho, hein? Então vamos lá. Três segundos para você. Se você respondeu Estação Espacial Internacional, você acertou. Porque ela é o objeto mais próximo da Terra. Gira em torno da Terra. Depois disso você tem a Lua, Marte, Plutão, estrelas, estrelantares. Legal, né? Próximo. Dez. Imagina uma corrida especial onde cinco foguetes idênticos são lançados da Terra. No mesmo instante, todos se movendo com a mesma velocidade. Qual dos destinos abaixo será alcançado em primeiro lugar? Então aqui é uma mesma pergunta. O que mudou foi a exerção do planeta Saturno e a constelação do Cruzeiro do Sul. Mas ainda assim, a Estação Espacial Internacional é o corpo celeste mais próximo... Corpo celeste não. É o destino, é o objeto mais próximo a ser alcançado. Muito interessante essa prova da UBA. Mais uma. Abaixo tem os nomes de alguns dos planetas e algumas das suas características. Vamos lá. Terra abriga a vida, o dia dura 24 horas e tem uma Lua. Verdade ou não? Verdade. Vênus, o mais brilhante e quente dos planetas e ele não tem Luas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Júpiter, o maior dos planetas e tem a maior das Luas. Qual a maior Lua do Sistema Solar? Lua Europa de Júpiter. Verdade. Saturno é visível até sem telescópio e tem mais de 80 Luas. É, realmente, Saturno é visível. Verdade. Mercúrio, o mais quente dos planetas e tem uma pequena Lua? Duas inverdades aí. O mais quente dos planetas é o planeta Vênus e o único planeta que tem uma única Lua é a Terra. Então, é falso. V, 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 F. Só pode ser, novamente, a respostinha A. Vamos lá. Questão 12. Abaixo tem alguns planetas e algumas características. Eu acredito que... Que tem alguma... Não, acho que todos... Ah, sim. Tem algumas respostas um pouquinho diferentes só. Vamos lá, então. Terra. A briga a vida, gira ao redor do Sol. Em cerca de 365 dias e tem uma Lua. Verdade. Vênus, o mais brilhante e tem temperaturas de 470 graus de dia e de noite? Verdade. Júpiter, o maior dos planetas e tem uma grande mancha vermelha? Verdade. Saturno é visível até 100 telescópios e não tem crateras. Bom, como Saturno é um planeta gasoso, a gente até pode considerar para o nível aí de primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental que ele não tem crateras, ele é gasoso, né? É. Mercúrio é o mais quente dos planetas? Não. Tem uma pequena Lua? Não. Então, atmosfera, se for bem rarefeito, então, falso, novamente, V, 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 F, alternativa A. O que é que você está achando do nosso desafio, hein? Interessante. Conseguiria resolvê-lo totalmente? Interessante. Treze. Assinale a única afirmação abaixo que contém os astros na ordem correta de volume crescente. Volume. Ou seja, o primeiro é o menor e o último é o maior de todos. Vamos lá. Lua, pequena, Mercúrio, ok? Marte, Vênus e Terra. É, tudo bem. Lua, Marte, Mercúrio, Vênus e Terra. Marte, Mercúrio, Vênus, Netuno e Terra. Lua, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e Sol. E aí? Três segundos para você. Então, vamos analisar. Mercúrio é o menor dos planetas. Então, a Lua é menor que todos. Mercúrio é o menor de planetas. Marte é menor que a Terra. Júpiter é quase do tamanho da Terra. E a Terra. Então, só pode ser a alternativa A. Interessante, mas é um pouco confuso. Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Próximo. Questão 14. Assinale a única afirmação abaixo que contém os assos na ordem correta de volume crescente. O primeiro é o menor e o último é o maior. Vamos lá, então. Mercúrio, Marte, Vênus, Terra e Saturno. Mercúrio, Marte, tal, 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 tal. Pensa um pouquinho. Três segundos para você. Vamos lá. Mercúrio é o menor de todos os planetas. Marte é menor que Vênus. Vênus é menor que a Terra. E a Terra é menor que Saturno. Então, a alternativa A de novo. Mas eu confesso que é meio confusa essa parte. Quinze. A foto mostra a base de lançamento de foguetes usado pelos alunos do primeiro, segundo e terceiro ano. Ela é feita com canos de água. O foguete é de canudo de refrigerante. A cordinha é para lançar o foguete, mas antes temos que fazer uma contagem regressiva. Assim, 5, 4, 3, 2, 1, lançar. Coloque falso, F para falso, V para verdadeiro e depois assinar a questão correta. Então, vamos lá. A contagem regressiva serve para indicar quando o foguete deve ser lançado? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? A contagem regressiva é para que todos vejam o foguete voar? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A contagem regressiva é para alertar a todos que um foguete vai ser lançado? Verdadeiro. A contagem regressiva dá sorte ao voo do foguete? Não tem nada a ver, né, gente? Falso. A contagem regressiva faz o foguete voar mais alto? Não. Falso. Então, é VVVFF. VVVFF, alternativa A, novamente. 15, eu acho que a pergunta 15, a pergunta 16 na prova é a mesma da 15. Acho que não tem nada de diferente, não. A contagem regressiva é feita para que todos se preparem para ver o foguete, verdadeiro. A contagem regressiva é para alertar a todos que o foguete vai ser lançado? Ah, é um pouquinho diferente essa aqui mesmo. A contagem regressiva é uma grande tradição. Até a NASA faz, verdade. A contagem regressiva é um aviso de alerta para que ninguém entre no local de queda do foguete? Pode ser. A contagem regressiva faz o foguete voar mais alto? Não. Não é isso não. VVVFF, alternativa A, de novo. Questão 17. Os foguetes são muito úteis. Abaixo tem uma lista das possíveis utilizades deles. Vamos lá. Serve para levar astronautas à Lua? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né, gente? Verdadeiro. Serve para levar astronautas à estação espacial internacional? Verdadeiro. São usados para levar telescópios ao espaço? E aí? Telescópio Hubble e James Webb, um exemplo verdadeiro. São usados para levar satélites artificiais ao espaço? Verdadeiro. Serve para levar satélites naturais ao espaço? Naturais, não. É falso. Ok. Então, VVVVFF, alternativa A. Ah, só deu A nessa prova. Questão 18. Os foguetes são muito úteis, então vamos lá. Serve para levar astronautas à Lua? Verdadeiro. Serve para levar astronautas à Estação Espacial Internacional? Verdadeiro. São usados para levar veículos robotizados até outros planetas? Marte, por exemplo, existe robotizados, né? São levados para colocar satélites artificiais em órbita dos planetas? Sim. Serve para levar satélites naturais, gente? Ah, naturais não, né? Naturais não. E depois, então, tem todo verdade e apenas o último aí, que é falso. Questão 19, então, para ir finalizando a nossa prova. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e seguir o canal, hein? Vamos lá. Os rovers, veículos robotizados, Spirit, Curiosity e Perseverance, pousaram em um astro do Sistema Solar em 2004, 2012 e 2021, respectivamente. O rover Spirit pode ser visto na foto. Assinale a opção que traz o nome do astro sobre o qual eles pousaram. O nome do astro tem a letra E. O nome do astro tem a letra E. Bom, a Lua não pode ser, né? Porque ela não tem a letra E. Bom, esses rovers desceram em qual planeta? Qual astro? Três segundos para a resposta. Se você respondeu Marte, você acertou. Estão lá fazendo um trabalho magnífico em Marte. E a última questão, questão 20. Os rovers, veículos robotizados, Spirit, Curiosity e Perseverance, pousaram em um astro do Sistema Solar em 2004, 2012 e 2021, respectivamente. O rover Curiosity pode ser visto na foto. Assinale a opção do astro que eles pousaram. Três segundos para você. Se você respondeu Marte, você acertou. Ok? Então, essa aí foi a prova da UBA para os alunos de primeiro ou terceiro ano do Ensino Fundamental I. Lembrando que são crianças aí de 8, 7 até 10 anos de idade. E o que é que você achou da prova? Você acha interessante? Você achou que conseguiu resolver todos os exercícios? E aí? Comente para nós. E... Compartilhe, se inscreva na Recuastro. E é isso aí. Muito obrigado. E nos vemos em outras oportunidades. E aí? Exatamente. E aí?